Olá amigos do canal Ações e Moedas, essa criptomoeda, o pessoal desenvolvedor eles não param, vocês vão ter aí boas informações nesse vídeo voltado a parte do pessoal da Rádio Kaka, a Raka, ela vem aí fazendo toda essa movimentação no mercado voltada ao metaverso e você terá aqui o que o pessoal está fazendo. Diariamente esse pessoal vai postando informações junto a várias plataformas de informação, já vi outras criptomoedas interessantes, mas como esse pessoal está envolvido, é muito interessante para vocês, vamos pegar aqui voltado a parte do Twitter do pessoal da Rádio Kaka, para que você já possa saber do que estamos falando, eles estão aí com boas ideias para o mundo inteiro, você observa que aqui ó, notícias recentes, aqui você já tem uma informação de duas horas atrás falando sobre a Pancake aí, para você poder estar fazendo aí suas trocas, suas apostas, poder ganhar Raka, aqui junto a parte da piscina de xarope da fazenda. Aqui você já tem logo abaixo outra informação interessante, onde o pessoal da Raka vem sempre fizando a mesma tecla, estamos construindo o melhor metaverso para as pessoas, porque cada pessoa merece ter um mundo onde possa relaxar e experimentar a vida em nível superior, então voltado aí a parte do metaverso, a parte dos óculos, onde você vai se interar, aí você vai estar imerso em todas essas possibilidades que estão vindo no futuro. Acreditamos aí que logo mais o pessoal pode estar aí sentado em seu sofá tranquilamente, fazendo aí um passeio junto a um shopping virtual, fazendo suas compras, observando novas tecnologias, sempre abordadas pelo pessoal da Raka, que está focado. Você observou em vídeos passados, você observou em vídeos passados, que passamos para vocês junto a adesão deles, junto a comunidade, fazendo aí os workshops, tendo relação tete a tete aí com os investidores, com as pessoas que estão acreditando, junto a esta criptomoeda. Até o momento que você observa deles, é sempre informações positivas. Aqui você já tem o laboratório USM, o USM metaverso, sempre o manterá ocupado e animado com as melhores atividades e eventos. Então você já vê novamente o pessoal aqui focado em fazer você ter essa experiência nova, essa imersão. Aqui você já tem a parte voltada, o que estávamos falando para vocês, dessa interação, onde até uma outra corretora, a Latoken, agora está fazendo essa movimentação, que você pode estar participando. Ainda dá tempo, é até dia 11 de fevereiro, os ganhadores podem estar aí recebendo até 350 dólares em Raka, ou 35 ganhadores, que terão aí 10 mil Raka. É um total, observado aqui da soma, de 550 mil Raka. Então você observa a interação do mundo inteiro envolvido, buscando a melhora desse token. Então, acreditamos que no futuro, essas possibilidades de plantio agora poderão ser colhidas logo mais. Você tem aqui outra informação bem legal. Não para de informação, você observa amigo, você pega uma sequência, mas é diariamente essa quantidade grande. Não é que solta um agora, solta outro amanhã, porque o pessoal está engajado, quer a melhora constante. Aqui você observa, já voltado aqui a parte da Turquia, que informamos para vocês, relacionados àquela parte, onde estávamos fazendo ali a parte do trade, que o pessoal tem focado muito, e a Raka está aqui em segundo lugar, nessa movimentação, nessa volatilidade do mercado. E não deixando ficar de fora, o pessoal já voltou aqui junto ao segmento da Rússia, que está passando toda essa movimentação, que agora se vai ter a proibição ou legalização, digamos assim, entre aspas, de criptomoedas no país, um envolvimento ainda maior. Você já tem aqui a Rádio Caca já se antecipando, colocando aqui Rádio Caca Rússia. Então o pessoal está buscando todas as fontes para passar sempre influência pelo mundo. E claro, desde já, não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. São apenas os nossos estudos que gostamos de estar compartilhando sempre com vocês. Se possível, já deixe seu like, para motivar sempre vídeos futuros focados na boa informação. Agora voltado à parte do gráfico, o que temos aqui para observarmos juntos, você já tem aqui, que hoje está trabalhando num candle positivo de 0,77% até o momento. Vamos aguardar o fechamento dele, para que a gente possa ter as melhores conclusões. Aqui na parte do ranqueamento, estamos observando que deu uma estabilizada aqui na casa do R$ 235,00. Caímos algumas casinhas, mas esperamos que logo mais o Bitcoin, fazendo essa movimentação de melhora de preço, possa estar trazendo todas essas criptomoedas, metaversos, NFT, entre outros, aí buscando sempre a elevação dos preços. Você já tem voltado à parte do gráfico, então, fornecida pela CoinMarketCap. Já viemos aqui tocar a casa do R$ 19,00 e agora, então, voltamos novamente à casa do R$ 18,00 com R$ 38,00. Então, a volatilidade está grande. Você observa que o pessoal está aí observando o FED, entre outros órgãos reguladores mundiais, que possa estar fazendo essa elevação de juros logo mais nos Estados Unidos, onde vai assustando o investidor que tenta tirar o melhor proveito, buscando rentabilidade mais fixa, mais perene, vamos dizer assim. Então, você tem boas opções para estar estudando onde está investindo melhor o seu capital. Obrigado pela parceria de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado pela parceria de vocês e até o próximo vídeo.